Eu já vi na hora que o Lise tava lá com o cara, ele já viu perquinho da porta onde sairia o cara e o pai aí, mas o que aconteceu? Carlinhos Maia é super simpático, falando com todo mundo, retribuindo esse carinho, cuidado aí pra ele, que ele tem recebido dessas pessoas que estão aqui. Oi gente, esse vídeo aqui é diferente, primeira vez que eu posto aqui, acabei de compor uma música, por uma pessoa que eu admiro demais, admiro demais a história, espero que vocês gostem da música. Ei, vou dormir, mas uma coisa boa, vai ter conteúdo a semana todinha, não vou ficar off não, certo? Vai ter conteúdo, porque amanhã vai entrar em outra história real, o sonho de Cláudia. Já tá ali dopada, meu irmão, de remédio, entendeu? Ansiosa, ansiosa, certo? E aí vai ser massa, e aí vocês vão sorrir bastante, porque ela é fuleira demais, se eu dou muita risada lá de cá, imagino vocês. Mas obrigado por hoje, viu? Foi lindo o dia, vocês sabem que eu me preenchi, vocês sabem que eu amo, me sinto amado, me sinto... Ah, esse monte de coisa você já sabe, vou ficar repetindo não, pra não ser chato. Ó, faz o seguinte, coloca a testa aqui assim aí, parece mentira, mas eu dou um beijinho aqui, que parece que eu tô aí com você. Não há por mim, eu sei que é ridículo, eu sei que é paia, mas... Vai, um, dois, três e... Te amo. Ó, vou dizer uma coisa, viu? Aí eu penso, oh my God, tô todo bem americanizada, hoje bem poliglota. Aí eu penso, ai meu Deus, eu sou louca. Aí Deus disse, peraí querida, que eu vou te apresentar uma pessoa. O que a gente tá rindo aqui, vocês não têm noção. Não me conto nada não, viu? Tá engasgada, eu vou contar sim aquilo que você me contou. Não, não. Quem quer que eu conte? Olha, o bom de vir a Recife é reencontrar as pessoas. Essas lindas, lindas e lindas, que eu conheço por causa do Carlinhos e Lucas, ó, tá vendo? Só coisas boas na vida. Minha gente, a Riachuelo do Shopping Mil Mar. É um mundo, ó, enorme. Já me perdi duas vezes, eu vim aqui no Shopping, minha gente, comprar um creme de cabelo, que eu não comprei. E um protetor. Um olhinho pra bronzear o corpo, né, pra não voltar lesa. E é isso. Coisas que só acontecem comigo. Eu fico, olha lá, as unhas postiças, porque eu tenho ruído nas minhas mãos com ansiedade. As minhas unhas, minhas mãos com ansiedade. E aí, minha gente, eu toquei cola aqui e cola na língua. Eu tô de parabéns. É merda em cima de merda. Meu Deus, eu falei shampoo de cabelo. Já sabeu que eu não giro bem, né? É spray corpo e cabelo, gente. É um body and hair spray. Na verdade, é um spray de jato seco, tipo jato desodorante, pra você colocar no cabelo. Às vezes você sai pra um bar, pra um restaurante. É restaurante pra fumantes, então o cigarro fica ferrando a fumaça e tudo mais. Ou então, você naquele dia que seu cabelo tá meio sujo, não vai dar tempo de lavar. Aí você passa ele no cabelo. É um jato seco, pera aí. Esse aqui tem cheirinho de menta. Ai, gente, é muito cheiroso. E hoje eu saí pra comprar umas coisas que na praia só não deu tempo de trazer. Eu gosto de levar coisa assim, pequena, quando eu não vou demorar muito tempo. Aí eu tô levando shampoo de cabelo, que é muito bom quando sai em lugar que tem cheiro de cigarro e tudo. Enxaguante bucal, creme dental, escova de dente, que dá pra levar pra qualquer lugar. Desodorante miniatura também. Pasta dental também pequena. Ah, e claro, né, remédio pra dor de cabeça. Aí comprei esse brilhão de morango. Quando eu for pra prender, eu vou levar pra minha sombrinha. Comprei óleo bronzeador. Sabonete, que eu gosto de lavar meu rosto com sabonete granada. Aí comprei esse de calêndula, que eu nunca tinha usado. Porque eu esqueci o meu Marcelo na pressa. Enfim. E também comprei um rímel. Que eu queria experimentar esse rímel. Eu creio que esse rímel foi 10 reais, minha gente. Todo mundo fala super bem dele, hein. Depois eu dou a resenha pra vocês. Minha gente, eu tô com tanto sono. Tanto sono. Mas força guerreira. Porque a pessoa que fez um caos desse aqui. Vai ter que arrumar. E sabe quem é? Eu. Separar aqui as roupinhas, os lookzinhos. Deixar ela com as coisinhas dela. Pra ela levar pra viagem. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a vocês. Antigamente, eu tinha um quadro. Aqui no meu Instagram. Hoje eu tô no inglês pesado. Que era? Eu sempre botava um livro aqui. As pessoas escolhiam uma página. E eu lia pras pessoas. Então, eu vou fazer uma enquete aqui, tá? Vocês queriam que eu voltasse com esse quadro. De postar um livro aqui. Aos domingos à noite. E deixar pra vocês escolherem uma página pra eu ler pra vocês. Escreve aqui. Escreve aqui. Escreve aqui. . 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 Agora a Rita tá levando sono, né? Muitos sonhos. Pois, olha que eu cheguei lá. O sono é meu carinho. Da hora que a gente subir o nosso bom dia no voo. Tchururuuu. Minha linda, a gente vai rir tanto nesse momento. Se fosse pra gente gravar as prazer para a gente, vocês iam rir tanto. 24 horas, diga aí, vendo uma câmera ligada, vocês iam rir tanto. Vocês iam rir tanto, minha linda, com as prazer para a gente. Imagina, eu a Graciela e a amiga que subiu o quarto. Bapá. Mas vocês acompanham que vai ser massa, né? Vai ser massa. Ei, quem diria, né amiga, que vai ter que voltar tão rapidinho. Obrigada, senhor. Menos de uma semana. Menos de uma semana, não passa. Quem era a nana? Quem era a nana, minha? Eu tô passa. E as cojadas morrugem, ele carota. Verdade. Obrigada, senhor, né amiga? Só agradecer. Só agradecer. Gratidão. 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 Teve uma semana. Seja igual, né, senhor. Eu me enigra a minha frente. Pô, eu que ela te conheceu. Minha Snorri. Mesmo. Me enigra a minha frente. Tá todo mundo chegando. Vai ser muito vazio. Ansiosa porque eu tava aqui com os meus amigos, alguns, e agora eu vou estar com outros. Menos a Emily e a Amanda, né, que estavam aqui também. Alguns diasinho atrás, sabe? Eu mal cheguei. Olha quem veio me buscar. E já tô jogando tudo aqui dentro das bolas da vela, ok? Porque eu venho com sacola de plástico, né? Não pode. Da outra vez que eu vim, ele não... Veja o fito saindo. Da outra vez que eu vim, ele não estava. Estava viajando, né? Agora ele tá aqui. Deixa, deixa dar, hein, amigo. Deixa, deixa dar. Pessoal, que a gente peça de zero. O fito tá pegando em você, mas não tá em mim, porque eu acho que tá reconhecendo não o meu rosto, viu? Agora tá babado. Vai ficar na feira pra pagar, né? Pousada, minha gente. Eu vou ficar agora. Aí aqui, à noite, essas luzes acendem, né? Exatamente. Perfeito, à noite. Eu já vejo altas fotos vindo aqui. O pôr do sol tá se pondo aqui também. É? Oi. O pôr do sol tá se pondo aqui. O pôr do sol se pondo bem aqui. Subindo ali em cima, já vê ele bem amarelinho, descendo no mar. Deixa. Vou mostrar o quarto pra vocês. Aqui é o banheiro. Essa vista... Vocês não estão entendendo. Como direito a uma banheira. Ó. E aqui, anda, acontece o pôr do sol, o que ele falou. Linda, linda. Nossa, vou aproveitar tanto aqui. Tem muita coisa pra fazer. Vou mostrar tudo pra vocês. Só acompanhem. Uma pausa para enaltecer esse biquíni aqui maravilhoso. Da loja Helke, gente. É uma loja de Fortaleza. Que tem biquínis lindos. Inclusive, só vou usar os de lá, aqui em Fortaleza. Me salvaram. Estava sem biquíni nenhum pra vir aqui pra Noronha. E eles me mandaram vários. E o meu escolhido de hoje foi esse aqui. Eu amo verde. Eu acho que realça muito na minha cor. Gostei desses detalhes aqui. Na argola, dourado, sabe? Como vai ser algum almoço hoje. Algum mais de boa. Eu vou colocar um conjuntinho. Vai ficar lindo. Aí eu coloquei. E amei. Vocês gostaram? Coloquei uns acessórios dourados também. A sandália pra combinar. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês e dizer de onde é. Mas eu amei. Coloquei nem filtro pra vocês verem a cor. Que perfeita pra isso. Lindo, 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 lindo.